Eu sou da Ingeia, quem não conhece, é uma empresa gestora de ativos, criada em 2001, para controlar bens e direitos da União. Então, a gente recebeu da Caixa cerca de 1 milhão e 200 mil contratos habitacionais. E, desde então, temos uma parceria com a Caixa para controlar esses créditos. Uma vez que a Ingeia só existe em Brasília, quem é o nosso braço em todo o Estado, em todo o Brasil, é a Caixa, porque a gente não teria essa capilaridade. Bom, desde 2001, então, entrei na empresa em 2004. Estou lá na área de tecnologia desde então. Sou da área de desenvolvimento de sistemas, mas hoje sou superintendente de tecnologia. E a nossa área de tecnologia é própria. A gente não terceiriza essa atividade. A gente só cresce o braço quando necessário, mas mantém o nosso negócio, a inteligência de negócio dentro da empresa. Começamos lá em 2006 a criação de uma política de segurança da informação, com workshops, cultural, para fazer com que os usuários se conscientizassem nesse trabalho de segurança da informação. porque não é só digital, tem toda uma questão de, às vezes, até de engenharia social apenas, que pode causar um grande estrago. E, quando a gente criou a política, a gente visualizava muito a informação sobre a custódia da tecnologia, e não a informação como geral para a empresa inteira. Esse ano que passou, a gente ganhou o terceiro certificado do IG-SEST, que é um certificado que acompanha o desempenho de qualidade de governança das empresas estatais, e a gente atingiu nota máxima. Das 54 avaliadas, nós ficamos entre as seis. E, assim, vem um trabalho árduo, desde a criação, para ter todo um controle centralizado dessa tecnologia, sem dependências de terceiro. Então, nós temos lá uma governança de TI integrada, tem um comitê estratégico de TI, tem um comitê de governança, um comitê de segurança da informação, que tem a responsabilidade de encaminhar informes para todos os usuários, sempre lembrando essas questões com a segurança. Temos também auditorias regulares, interna e externa, que nos ajudam muito a melhorar a nossa atuação. E um comitê de gestão de risco e compliance, tudo dentro da Lei 13.303, que é a lei das estatais, e dentro das resoluções da CGPAR. Com relação à cibersegurança, a gente tem uma atualização regular do nosso parque de tecnologia. Criamos uma plataforma e um portal corporativo integrado nesse último ano. Em 2017, a empresa teve um novo foco estratégico de como criar uma solução tecnológica que não tivesse uma dependência de terceiros. Porque até então a gente terceiriza tudo. A Caixa presta todo o serviço e a gente só recebe a informação com uma defasagem de 45 dias depois do que ela aconteceu. adquirimos em 2014 uma carteira de crédito comercial da Caixa, créditos comerciais, que tem lá aquele produto Minha Casa Melhor, Construcar, que são empréstimos de políticas sociais que a Caixa tem. Então, como a gente faria para controlar todos esses créditos sem a Caixa, já que a gente precisava dessa capilaridade? Criamos um credenciamento, uma licitação de credenciamento, onde foram credenciadas 63 empresas e as 63 hoje utilizam a nossa plataforma de negócio, que centraliza todas as regras de negócio desses contratos. E como manter essa segurança e o dado atualizado de forma online? Nós investimos no conceito do OAuth 2.0, que a cada requisição na aplicação, a gente gera um token com validade de dois minutos. Então, se o usuário não estiver ativo, o token não se renova. E, por ter toda uma autenticação única, que é o conceito de single sign-on, a gente tem uma base de dados central, onde estão todos os contratos, todas as pessoas, toda a parte de segurança, integrada com o nosso RH e nosso ERP. Então, quando tem um afastamento, todos os bloqueios ocorrem só por ter sido registrado um afastamento. Então, tem uma demissão, todos os acessos são revogados imediatamente, por conta de toda essa integração entre os sistemas. Nós temos uma vantagem também de ser uma empresa pequena, então, são 110 funcionários. E, por isso, ao longo dos anos, a gente conseguiu construir toda uma modelagem única para evitar essa redundância de dados e informações descasadas pelas áreas de negócio. a TI nossa tem um foco muito de TI para o negócio, porque, às vezes, as pessoas enxergam a TI só como uma solução isolada. E, hoje, trazendo valor agregado para o negócio, é uma vantagem bem maior que as empresas têm. Então, assim, voltado à transformação digital, o que as pessoas tinham muito medo era essa questão de a gente expor uma informação oriunda de banco, porque é tudo empréstimo pessoal e tinha que manter toda essa segurança. Então, além de ter um token para cada usuário no sistema, a gente gerou um token e uma autenticação de ID para cada uma das empresas credenciadas. Então, ela só consegue acessar o sistema se existir uma licitação cadastrada no nosso sistema de licitações e se ela tiver ganhado essa licitação e, logo, na sequência, assinado um contrato. Assinou o contrato, ela está ativa para prestar esse serviço. Então, é um grande sistema que a gente criou para gerir todas essas operações da nossa empresa. e, junto com isso, a gente aplicou o certificado digital nível A1, que é aquele controle do HTTPS para todas as transações serem criptografadas e a gente chama de plataforma de negócios porque a gente desenvolveu uma API no modelo de web services que essas empresas acessam a nossa API pelos seus sistemas, porque eles têm sistemas de CRM próprios. Então, eles não iam acessar o sistema que a gente desenvolveu por eles já terem lá seus próprios sistemas. Então, cada empresa tem 90 dias para se conectar a essa nossa plataforma e, aí, eles conseguem fazer a geração de boletos de forma imediata e, logo, na sequência, após o pagamento, a gente já informa se a dívida foi liquidada ou não. Se eles não têm uma empresa de TI própria para fazer essa integração, a gente oferece o sistema de gestão de ativos feito num conceito de site responsivo e que não há necessidade de criar um aplicativo para celular, já que ele se adequa a qualquer dispositivo móvel. Então, assim, é o grande case que a gente tem e eu acho que foi, achei válido, assim, comentar. E, assim, a Ingeia tem adotado todas as melhores práticas de mercado, seguindo as instruções normativas, apesar de não fazer parte do rol das empresas do CISP, mas a gente busca pelas melhores práticas de tecnologia, de segurança, de acordo com o que vem, o que tem previsto no governo. é o que vem, é o que vem, é o que vem? Obrigado.